Tentando encontrar o remédio Fui buscar minha bebida a solução Mas não foi a melhor opção Chorei na frente de todos Feito uma criança, foi que solução Eu te vejo mesmo não te vendo Se gostava de mim, por que foi terminar? Rasgou meu sonho em pedaços Teu esperança agora diz que não vai Eu não consigo esquecer Tudo que faço me lembra do ser Seu jeito, o sorriso, a cor dos cabelos E os momentos de prazer Eu não consigo esquecer Tudo que faço me lembra do ser Seu jeito, o sorriso, a cor dos cabelos E os momentos de prazer Quero me enlouquecer Foi buscar minha bebida a solução Mas não foi a melhor opção Chorei na frente de todos Feito uma criança, foi que solução Eu te vejo mesmo não te vendo Se gostava de mim, por que foi terminar? Rasgou meu sonho em pedaços Teu esperança agora diz que não vai Eu não consigo esquecer Tudo que faço me lembra do ser Seu jeito, o sorriso, a cor dos cabelos E os momentos de prazer Eu não consigo esquecer Tudo que faço me lembra do ser Seu jeito, o sorriso, a cor dos cabelos E os momentos de prazer Eu não consigo esquecer Tudo que faço me lembra do ser Seu jeito, o sorriso, a cor dos cabelos E os momentos de prazer Quero me enlouquecer Muito obrigado, o sorriso, a cor dos cabelos